Oi amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, amores, eu vim mostrar pra vocês os produtos que eu estou usando atualmente no meu cabelo o que eu estou usando, o que eu faço vocês me pedem bastante esse vídeo então eu estou aqui pra gravar o que vocês querem ver então vamos começar, né gente? meu cabelo tá assim por conta que eu fiz cachos mas o cacho não pegou muito, meu cabelo... não sei gente, não tá pegando cachos então ficou assim meio ondulado, eu gostei bastante ficou meio que natural, né? curti muito, fiz até lá no Instagram, ao vivo com vocês e esse foi o resultado, melhorei a maquiagem também então esse foi o mesmo dia que eu fiquei lá no ao vivo, tá gente? com vocês então vamos começar eu vou começar com um produto que eu já mostrei aqui no canal pra vocês que é um produto que eu não uso tanto, com muita frequência que é esse produto aqui, o Smile Love eu fiz resenha aqui no canal e desde que eu fiquei morena eu não utilizei mais ele no meu cabelo porque eu utilizava ele mesmo pra selar as pontas do meu loiro quando ficava muito espigada e eu queria dar uma selada eu usava esse produto desde que eu fiquei morena que já tem um mês, eu acho não sei, acho que já tem um mês já eu não utilizei mais esse produto, tá? mas é um produto que eu gosto ele não é um produto que alisa o teu cabelo mas ele vai dar um efeito mais liso então eu gosto dele, minha irmã gosta bastante dele também e é isso que eu uso bem de vez em quando quando eu quero algo mais lisinho de shampoo no meu cabelo eu tô testando shampoo de café que eu tô usando esse aqui que é uma marca muito baratinha minha mãe comprou pra usar no cabelo dela, gente mas aí eu falei nossa, vou testar esse aqui mesmo café por ele ser muito barato ele é da Palmolive e eu gostei muito porque ele limpa bastante couro cabeludo ele é um shampoo sem sal dá maciez e brilho por até 48 horas então ele é desse azulzinho aqui, ó gostei bastante tô testando com o café e vai ter resultado aqui no canal podem ficar tranquilos já tirei foto do antes também, tá? e eu uso também esse shampoo aqui quando eu não quero usar o de café eu uso esse aqui que eu ganhei lá no EBSA, né? da Vitae Novex shampoo TNT Bomba ele não é... eu... quando eu vi ele eu falei nossa, ele deve ser aquele bomba pro cabelo crescer e não é, tá? ele é... ele tá escrito aqui cedosidade e brilho pra você chegar chegando maciez pré-tomba leite de amêndoas proteína de trigo ele não tem nada falando de crescimento capilar tá? então é um shampoo que ele não limpa muito couro cabeludo se você gosta de cabelo se o seu cabelo já é ressecado eu recomendo pro teu tipo de cabelo mas o mais é aquele shampoo que limpa o couro cabeludo sabe? que aceita uma hidratação bem boa esse aqui já não é eu uso esse aqui quando eu não vou usar nenhuma máscara não vou hidratar não vou fazer nada eu uso ele quando eu quero passar o shampoo e condicionador apenas e ele é um shampoo bonzinho sabe? não é um shampoo nossa, que shampoo bom não mas é aquele shampoo ok e pulando pra condicionador né? eu uso esse aqui quando eu tô afim de fazer aquela hidratação com maisena eu uso esse aqui também às vezes como levin porque o Yamasterol gente é aquele tá escrito aqui creme multifuncional que tu serve pra qualquer coisa ele serve pra quando for na praia usar ele como protetor de rádio ultravioleta ele é tipo muito bom ele serve pra você misturar com outras receitas eu gosto bastante ele tá aqui assim e ele é muito baratinho sabe? ele é aquele creme da vovó eu gosto dele eu acho que ele dá uma hidratação boa não é aquela hidratação mega hidratação mas é aquela hidratação que dá pra você manter o seu cabelo saudável sabe? outro condicionador que eu tenho aqui tenho usado e gostado bastante foi esse aqui que é o óleo de coco que eu gostei bastante da Kyria ele é um condicionador sem sal tá? eu tenho a máscara também de hidratação dele e eu gosto muito gente óleo de coco é muito bom pro cabelo eu não acho que ele pesa no meu cabelo uma coisa que eu gosto muito eu odeio esses produtos que pesa cabelo eu nem digo pra vocês quando o produto é assim tá? e indo pra creme de hidratação um creme que eu amo e já não é mais mistério pra vocês é o creme desmaia cabelo da Forever Lady foi um creme que eu usei que eu me apaixonei desde o momento que eu utilizei ele eu usei ele quando eu fiz luzes no meu cabelo e eu falei nossa meu cabelo vai ficar tão ressecado tão quebrado por conta das luzes e eu assim paguei a língua com esse aqui eu usei ele pós descoloração e meu cabelo ficou muito macio gente tem resenha aqui no canal mas se vocês quiserem ver algo assim que vocês iam ficar de boca aberta foi o meu vídeo com luzes no meu cabelo nossa eu achei que aquele dia ali foi que o produto realmente fez efeito que não gente não deixou o meu cabelo ressecar sabe? eu gosto muito é uma hidratação muito potente o cheiro desse produto é um dos melhores cheiros de creme de cabelo é cheiro de perfume sabe? nossa gente eu amo esse produto indico muito 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 isso aqui é um creme bom de hidratação arrisca nesse desmaio cabelo porque ele realmente desmaia o teu cabelo um creme que eu tava testando e que eu apaixonei também de cara foi esse creme aqui creme da hora da Plankton ele é um lançamento mas fala sério gente eu usei amostrinhas grátis que é aquele ensachezinho e o Jesus cri que cri que creme maravilhoso é esse? e ele é aquele creme tipo teia de aranha que ele tem ó ele tem essa gosminha ó ele é um nossa o cheiro dele é bem doce nossa ele me lembra alguma coisa da minha infância esse cheiro nossa sério muito bom o cheiro é um creme que não vai ser remendido muito caro que eu amei muito com certeza eu vou usar muito no meu cabelo e ele é é livre de sulfato e parabéns que eu tô investindo bastante em creme assim sabe procurando creme assim sem sulfato e parabéns pra saúde do teu cabelo quando eu quero fazer nutrição no meu cabelo eu uso esse óleo de coquinha eu não sei se ele é esses que todo mundo fala mas aquele em vidrinho gente é muito caro e eu sempre sou louca só pra testar e eu Jesus quero testar isso mas eu não tenho curiosidade de drama toda a creme cidade acho que é 40 reais aquele pote de óleo de coco mesmo que a maioria das pessoas usam e do nada eu vi esse aqui vendendo eu falei gente será que isso aqui é extra virgem é extra virgem é 100% natural então é a mesma coisa do óleo de coco sabe que isso aqui já é líquido o outro é sólido você tem que dissolver pra ficar líquido e esse aqui não já é líquido e eu gosto bastante de usar ele de fazer nutrição com ele eu intercalo com óleo de coco ou as vezes eu coloco o azeite extra virgem tá e eu coloco também tipo pra dormir eu faço sempre quando eu faço nutrição eu por exemplo eu vou lavar meu cabelo amanhã real hoje a noite eu vou passar óleo de coco inteiro no cabelo na raiz vou mensagear e no dia seguinte que eu vou lavar obviamente vocês sabem que eu uso muito chapinha uso muito secador então eu sempre preciso de um protetor térmico e o protetor que eu uso é esse aqui da Avon Tecnix que ele não dá nenhum efeito no meu cabelo só sei que meu cabelo tá protegido porque eu tô usando ele mas ele não deixa meu cabelo brilhoso sem brilho ele é neutro no meu cabelo uso porque tem que usar protetor mas ele é neutro no meu cabelo tô falando pra vocês porque vocês me perguntam Bruno qual protetor tu usa e eu uso esse aqui da Avon por ele ser bem barato gente eu acho que é um protetor mais barato que tem e eu queria muito testar aquele protetor da X sabe todo mundo usa mas eu vou chocar gente não tem cor aí dar esse dinheiro não e claro amores pra finalizar o vídeo eu sempre passo um olhinho no meu cabelo e eu uso esse aqui da Avon já usei todos da Avon eu indico muito todos pra vocês outro também que eu indico é da Nelly Gold também é muito bom aquele siliconado esse aqui é o brilho extremo que ele é tipo tipo quando tu passa assim na mão é tipo menta sabe eu gosto dele mas não tem nenhuma tipo que eu prefiro muito eu já deixei todos da Avon então qualquer um que você comprar e usar no teu cabelo experimenta pra ver se vai se dar bem meu cabelo está super bem e é isso amores eu acho que eu já falei tudo né mas se for alguma dúvida de algum produto se vocês quiserem algum produto pra mim testar me deixem aqui nos comentários tá bom e é isso eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de me seguir lá no Instagram tá pra vocês ficarem por dentro das fotinhas das novidades eu tô ficando ao vivo direto lá já aqui no Youtube eu não tenho como muito tá e é isso minhas negas não esqueçam de dar aquele like bonito pra mim se inscrever aqui embaixo no canal um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau